Música Me fala seus loucos, sejam bem-vindos ao Tio Pogueiras, eu sou o Sandalias e Olha, uma linda Eu sou o Sandalias e vamos falar sobre esse filme chamado, não chamado É um filme do Netflix chamado O Facínio, né, que chama Inlegami, é um nome em italiano, como que é? Iuligami, né, que significaria o link, tipo conexão, né, que pra mim pegaria melhor esse nome do que esse chamado Esse nome chamado O Facínio, pra mim foi meio, não entendi qual que é o negócio do O Facínio Eles colocaram, não sei se é o Netflix que bota esse nome, ou se eles contratam um tradutor pra botar os nomes Ou se vem da própria produtora de filme deles, né Pode ser, ó, o nome em português vai ser esse, o nome em português, italiano vai ser esse, o nome em inglês vai ser esse Não sei, não sei como é que funciona, se é o próprio Netflix Brasil que decide o nome Mas porque O Facínio não tem muito a ver com o filme, porque é um link, na verdade, que faz Mas, vamos ao filme Um cara chamado Francesco vai apresentar a Ema, que tem uma fila chamada Sophie Para a mãe dela, que mora lá no sul da Itália Lá no sul da Itália é comum Eu não sei como é que eu posso te explicar, mas no começo o filme fala que é comum Ter casos de bruxaria, casos de rituais feitos pra vários tipos de coisas, né Tipo, fertilidade, perder filho, matar outros Sei lá, não sei, explica e fala mais ou menos que lá no sul da Itália tem vários rituais que são usados Até hoje, eles acreditam muito nisso Tipo umas macumba, mais ou menos isso Daí, beleza, né, deixa o cara chegar lá, eles começam a conversar, apresentamos, né Eles não são casados, é apresentar a Ema, né, apresentar a filha dela, que é a Sophie É Sophie? É Sophie ou Sophie? Agora não lembro, acho que é Sophie Daí tá, eles papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, tá Eles vão indo lá, estão conversando de boa, primeiro dia não acontece nada Daí, de quando tá chegando a noite É, se eu não me engano, no segundo dia, ou no primeiro dia mesmo, à noite A menina é picada por uma tarântula, mordida por uma tarântula Tarântula em si não tem veneno, né E a mãe dela fica preocupada, velho, vai ter algum negocinho Tipo uma minâncora, a mulher, velho, ela traz uma minâncora, passa no machucado Ela diz, ah, vai ficar bem, não sei, não tem nada, tá com febre, não tá com nada É uma tarântula, tarântula não tem veneno e tal E aí papo vai, papo vem, não fizeram nada assim demais, não, levaram a menina no hospital Beleza, né Mas com o tempo a menina vai começando a ficar estranha Né, vai começando a ficar com febre forte, começando a ficar meio doente A ficar, vai acontecendo várias coisas estranhas, né E a mãe dela vai achando mais estranha E o que tá acontecendo com essa menina, não tô entendendo Ela só faz uma mordida de aranha, tá ficando santo deles, leva ela no médium O médium fala, não, olha, tudo que tá acontecendo com ela aí não é da mordida, não Porque a mordida, o veneno dela já dissipa, né Poucos dias depois, até no mesmo dia Então não é do veneno, não, tem que ver, não tem mais nada acontecendo com ela, não Parece que ela tá bem em saúde, ela tá bem E a velha começou a cuidar dela, a velha mãe do Francesco começa a cuidar dela E falar com ela, diz que vai ajudar ela Que quer, não sei o que E começa a dar uns negócios pra ela, uns ossos de cachorro Rato, sei lá Pra ela guardar Daí a mãe dela descobre que ela deu esses ossos Fala lá e cobra da velha E fala assim, entrando esses ossos pra minha filha, você é louca Não sei o que E a velha tenta explicar pra ela, ela não tá nem aí Sei lá, vou embora, assim que minha filha melhorar um pouco, eu já vou embora Porque a filha dela tá cada vez piorando mais a cada dia Né, e ficando de cama, febre forte Né, até que ela falou assim, ó, vou embora Eu vou embora, eu vou embora, chega Né, daí ela tá saindo e acha o Francesco e essa A mãe dele, né E fala, ó, você não pode ir embora Porque aconteceu uma coisa Há muitos anos atrás, uma mulher chamada Ada E tal, daí o Francesco explica essa história Que ela, ela foi uma namorada dele Que teve um filho, daí ela perdeu o filho Daí ela sumiu na floresta, ninguém mais viu ela Então eles tão achando que essa mulher de volta E essa mulher, tipo, começou a andar na floresta Virou, tipo, uma espécie de bruxa Feiticeira, sei lá, um caralho que pode chamar É, e ela tá fazendo uma coisa E tá fazendo a menina ficar doente É, ela quer, tipo, pegar a menina pra ela É, assim, como ela perdeu um filho Ela quer causar essa morte da menina E, né, e matar todo mundo Tá naquela casa também Que meio que amaldiçoou Ela amaldiçoou todo mundo lá, né Que amaldiçoou todo mundo Porque o Francesco, né Que era o namorado dela Não foi atrás dela, não Procurou ajudar E esse não tava pronto pra ser pai Né, e a mulher dessa aí Essa mãe dele, né Tentou ajudar a menina também Mas não conseguiu também Resumindo a história, né Daí essa, essa Emma Que é a mãe da Sophie Falou assim Não, vocês são loucos Você não existe Falar Eu vou embora agora Não sei Que não, não vai Ele começa a ir atrás dele Dela, né E ela vai lá Chega, pega a chave do carro Tranca eles lá dentro É, tranca eles lá dentro Do, do quarto Pega o carro Você tá correndo Você tá correndo Eu vou embora, eu vou embora E a menina começa a passar Cada vez mais mal Ele tá de dor A gente é meio de dor E ela tá indo, 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 indo Até que ela chega Aparece essa Aida do nada Aparece na pista Ela corre, ela Devia assim Pum, bate E se machuca E desmaia Daí Ela vê meio de relance Que essa Aida Essa mulher aí Pegou a filha dela Levou, sabe dela pra onde, né Daí a fronteira Chega lá Eles conversam Daí a Emma fala assim Ah, pegou minha filha Não sei pra onde ela foi Ela pegou minha filha Daí ela vai E começa a ficar desesperada Querendo a filha dela de volta Daí o cara assim Não, deixa Vai, vai Pode ir Ela tava machucada, né Que tinha sofrido um acidente Daí ela Leva ela pro Pra casa deles de novo, né Pra casa da mãe dele Lá Ele fala assim Não, deixa eu procurar ela Ela tá meio que Assim, desmaiando Acordando, desmaiando Acordando Levou ela desmaiada lá pra casa Deixou ela lá E o Francesco Foi procurar essa Aida E achou uma caverna E a Aida tava lá Daí começa a beijar ela E tal Né E ele vê uma aparência normal Dela Mas na verdade Ela tá tipo Zumbificada assim Tipo, morta Seca Né Daí ele começa Daí dá um beijo nela Ela dá uma mordida nele Tipo, amaldiçoando ele também Ou enfeitiçando ele também Daí ele cai duro no chão E a menina tá lá Deitada lá Enfeitiçada E ela queria Daí ela tá ali, né A tal bruxa E tal Daí a mãe acorda E ele fala Ah, tem que achar ela Mas nem Daí a mãe do Perdido E ele fala Não, o Francesco tá lá com ela Tá procurando ela Vai achar Daí nós temos que fazer um ritual agora Né Pra tentar Cortar esse laço Daí que vem o Link O nome Link Porque O que a menina O que a Que a Aida Que ela tá fazendo Tipo, ela criou um Link Através da mordida Da aranha Com a menina Então A menina Tá, na verdade Tá, tipo Não sei se a menina Tá, tipo Morrendo aos poucos Através de um Um encanto Que ela quer fazer Ou ela quer Tipo, trazer a menina Pro lado dela Tipo, como se estivesse Ressuscitando a filha dela Entendeu Não deu pra entender Se ela Qual que é o objetivo Exatamente da menina Se ela queria Enfrentiçar a menina Pra poder Ficar ao lado dela Tipo, ter uma filha Porque ela perdeu A filha dela A bruxa, né Ou se ela queria Matar mesmo Todo mundo E causar só uma maldade Ali Porque ela sofreu No passado Daí a mãe Daí a Dos sofrimentos Ela fala assim Ah não Meu filho Errou muito no passado Né Quando ela era jovem Que se apaixonou Pela Aida Daí a bruxa Né Daí ele fala assim Ela Ele Engravidou ela Só que ele não queria o filho Então ele foi numa caverna Fez um ritual Né E matou o bebê Que ela tava esperando Daí a Aida Ficou desesperada Que é a bruxa E fugiu pra floresta Né E provavelmente Se especializou em artes Magia negra Aprendeu tudo de bruxaria Pra poder fazer mal a eles Beleza Daí tá Daí papo Vai papo Vem Essa Aida Né Eles conseguem resgatar A menina lá Do Da caverna Lá E Daí a mãe do Francesco Fala assim Nossa Temos que fazer agora Uma Um ritual Né Temos que É Eu preciso do sangue Seu sangue Daí quando Daí quando ela Vai começar Pra tirar o sangue Tipo Portar a mão Furar a mão Pegar o sangue Né Ela é tomada Pela Pela bruxa Pela Aida E a Aida Na caverna Entre aspas Vou deixar Também Matou o Francesco Entre aspas E A saída Começa Pra cima Da velha Começa Sufocar Ela Tipo Ela tem controle Todo mundo Naquela região Ali Não sei Por qual motivo Ou razão Porque olhou Ou por causa da água Ou sei lá Porque ela tem um controle De todo mundo Naquela região Ou porque ela tem um link Com a família Com o Francesco Ou ela fez esse link Na caverna Na hora que ela mordeu ele Entendeu Que ele linkou Com a família Né Então ela tem um controle Lá Começa a matar a velha Sufocada E a velha Cai no chão Desmaiada Sufocando Né Daí O sangue Da Sophie Entra em contato Com o sangue Da Emma Né Que os dois Estavam escorrendo no chão Eles entram em contato E tal A Sophie volta A um semi-normal Né E acorda E vê a mãe lá Desmaiada Morrendo Né E ela fala assim Mãe 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 E a Aida Tá lá Olhando pra ela Indo pra cima dela Daí quando a Aida Pula em cima dela Assim pra pegar Pra matar Acho que matar Ou dominar Ou possuir Não sei bem o que ela ia fazer Né A Emma acorda E dá uma Matizorada No pescoço Da bruxa A bruxa Não tava morta Né Ela tava Ficou vagando Na floresta Especializando Nessa arte de bruxaria E coisas E se remoendo Nessa tristeza Que o cara Causou pra ela Né Daí a bruxa Cai pro lado Assim Começa a sangrar Um monte Daí a Emma Abraça a filha E tal Agora acabou Daí a velha acorda Que tava quase morrendo Sufocada também A corda E eles vão lá E começa a se abraçar Os três A Sofia A velha mãe Do Francesco Lá E a Emma Começa a se abraçar E ai Não sei o que Agora vamos ficar bem Não sei o que Daí dá um foco Na cara da Da Ida Que era a bruxa E o olho dela Que tava sempre É um olho tudo branco Assim como se tivesse Sem palpa Sem pupila Tudo branco o olho Daí a pouco O olho fica escuro Fica normal Daí acaba o filme Daí dá um tempinho Assim aparece lá na caverna O Francesco tá caído O Jesse morto Daí a pouco ele Tipo o que Pelo que deve ter Era uma possibilidade De continuação Pra mim Não teria necessidade Talvez explicar Um pouco melhor Por que que ela tem Tanto domínio Sobre os outros É uma possibilidade De continuação Onde ela Através desse link Que ela tem Com o Francesco Que talvez ela fez Naquela hora Que ela mordeu ele Que beijou ele lá E mordeu ele Então Através desse link Com o Francesco Ela passou o corpo dela Pra lá A alma dela Vamos dizer assim Então ela vai O Francesco vai Nascer lá Como se fosse ela Vai levantar Como se fosse ela lá E ela vai poder Fazer as maldades Que ela queria fazer Pegar a filha Pra elas Sei lá Do que ela queria fazer Com a criança Nem sei E aí Acaba o filme Então dá Abra uma curtida Pro dois Pro dois A Emma Lá e a velha E a filha Delas Estão bem Temporariamente E abre essa possibilidade Pro dois Eu fiquei um pouco Confuso Nesse negócio Se ela é a bruxa Se ela é O necromante Se ela é Se ela é uma feiticeira Sei lá O que ela é Mas eu sei que Se ela tá morta Ou se ela morreu E ressuscitou Pra se vingar Se é um espírito De vingativo Não sei Mas pra mim Ela tá viva Ela virou uma bruxa A gente viu Seu bruxaria E coisa Pra poder Fazer alguma coisa Se cobrar O que aconteceu com ela O ritual que o cara fez Pra matar o filhinho O filhinho Que tava na barriga dela Então é isso aí Recomendo vocês A ver Do Netflix Chama O fascino Em português Pra mim Esse nome Não combina nada Seria que se chamar O link Sei lá Em português Uma coisa assim Relacionada a isso Link Conexão A conexão Conexão espiritual Ficaria legal Ou a conexão Ficaria legal Ou conexão Ficaria legal Acho o nome Então recomendo vocês A ver Dar a sua opinião Aí embaixo E não se esqueça De se inscrever E tchau